Olá, você está assistindo Fala Sério. E o Fala Sério desta segunda-feira discute a convivência em apartamentos, em prédios de apartamentos. Nós estamos recebendo Arnaldo Camilo dos Santos, que é presidente do Sindicato dos Condomínios aqui do município de São Paulo e região, e também o advogado Marcelo Manhãs de Almeida, que é da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Antes de você chegar, nós estávamos falando da Síndrome dos Quatro C's, que é uma característica dos condomínios. Quais são os C's? Criança, carro, cachorro e cano. Tremendo, hein? É, tremendo cano, né? São os problemas dos canos furados, né? Que aí fica aquela questão... O vizinho de cima está reformando o apartamento. Pronto, pronto. E aí? E aí começa. Aí ele pode até furar, por exemplo, alguma coisa lá na reforma e tal, e consertou o andar dele. Mas aí, e ele já consertou, já não tem mais vazamento, ok. Só que o seu banheiro está com o teto todo estourado, porque depois que vazou, era tempo de gênero, aquela toda umidade e tal. Então, pronto, e aí? Aí você tem que procurar o fulano, mas aí o fulano acabou de fazer a reforma, está sem dinheiro. E aí você não vai ser a prioridade na vida dele para consertar o seu banheiro. Enfim... É muito difícil essa convivência. E o outro problema é quando você não consegue detectar, de princípio, a causa daquele vazamento. E que aí você fica um empurra-empurra, se é de uma unidade ou se é condominal, como as colunas de um prédio que... Porque se é da unidade, aí é de responsabilidade do proprietário, daquela unidade. Exatamente, exatamente. E quando for... Agora, se estiver entre a minha casa e a sua, entre o meu apartamento e o seu, aí é do condomínio. E a área comum, né? E a área comum é do condomínio. Então, e aí fica, então, até você resolver o seu problema... Todo mundo empurrando para o condomínio. ...pronto de empurrar para o outro, e é uma tendência de empurrar para o condomínio. Agora, o que que existe no item cachorro? Quem decide é o conjunto dos moradores em assembleia, né? E isso vai para uma lei do condomínio, vira um artigo lá da Convenção do Regulamento que vai permitir ou não o uso, a existência de cachorro no prédio. Aí tem a questão, como é que o cachorro... Qual vai ser o tamanho do cachorro? Se o cachorro vai usar flucinheira? Se o cachorro vai usar o elevador tal, o elevador tal, ou se vai ser só pela escadaria, né? Então, tudo isso. Agora, Marcelo, parece que os Rottweilers não são muito bem-vindos. É por isso que eu não moro em apartamento. Você tem um Rottweilers. A questão até está sendo analisada, tem um projeto de lei na Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, exatamente tratando dessa matéria dos cachorros que a princípio são cachorros violentos e que colocam efetivamente em risco... para a...